Ai ai ai, ai 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 sino que nas me vezes SpecialCs com Peguei para Que Bernadice Que Going to Ma é Ceguei Lilys Oripei Ja, mon, ja, kánche, médicos Ja, kánche, médicos Hicma, kis, bókola E a gente não se vê, não se vê, não se vê. De meias kashpah tehtul, te meias kashpah tehtul, Dejan jesmailon tahna. Leck te chehmetik untik, leck te chehmetik untik, Hid jesmailotik tave. Porque teme-se bastante túl, teme-se bastante túl Já se me enlanta, já te enlanta Porque teme-se bastante túl, porque teme-se bastante túl Já se faz ver ver, já te enlanta É, 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 é PASTE BELILEN TEH TUL PURUA BAIELZKAN TEH TUL PURUA BAIELZKAN HAITS AKABATU KATZIN AIA BAIIK KEREMEN MAJKALEK YASKANissimo JAZKANI nik g YASKAN BILL AIY 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 SI WHAT www. www. www.